Pois é, um dos motivos, talvez o principal dessa paralisação toda é com relação ao preço do diesel e os impostos cobrados pelos combustíveis. Justamente neste dia 24 de maio é o dia da liberdade de impostos, um dia que é não comemorado, mas sim lembrado a cada ano. Por isso nós vamos repercutir agora estas manifestações contrárias e reivindicação para a baixa de impostos com o Lujan de Souza, que é vice-coordenador da CDL Jovem da Grande Florianópolis e também com o Fernando Tellini, que é advogado tributarista. Por que a gente está trazendo os dois aqui? Para entender essa carga tributária hoje brasileira e como a gente, como sociedade, pode contribuir. Eu começo conversando aqui, já agradeço a participação dos dois, começo com o Lujan. Porque, Lujan, essa, podemos dizer assim, atividade em alusão ao dia da liberdade de impostos já acontece há algum tempo. Eu, inclusive, quando mais jovem, participei no sul do estado. Na época a gente enterrou o imposto em uma ação simbólica, enfim, com um caixão. E o que de lá para cá a gente pode dizer que evoluímos na questão de pagar menos impostos? Boa tarde. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar aqui. O DLI, como tu comentou, que é o dia da liberdade de impostos, já acontece há mais de 10 anos, promovida pela CDL Jovem Nacional. É uma ação a nível nacional que todo ano a gente vem reivindicando e conscientizando a população sobre a carga tributária e também sobre a falta do retorno do governo em contrapartida. Mas onde vocês querem chegar mais diretamente? Porque conscientizar, saber, todo mundo já sabe que a gente paga 5 meses do ano para os impostos. O que a gente pode fazer efetivamente para mudar essa realidade? Eu acho que o foco principal dessa ação, a gente entende que é de cobrar dos nossos governantes duas linhas. Uma redução dos impostos, que a gente vê muitos casos de corrupção, então a gente sabe que boa parte dessa arrecadação não vai para um destino correto. E também a melhoria. Eu acho que a gente não se importaria em pagar tantos impostos se a gente não tivesse que contratar um plano de saúde, se não tivesse que pagar uma escola particular. Então a gente acaba pagando em dobro. Tanto quando a gente paga os impostos, quanto para contratar serviços que era para o governo nos oferecer. Fernando Tellini, a realidade que o Luan está trazendo para a gente aqui agora, se a gente tivesse a devolução desses impostos, o brasileiro até não se importaria de pagar. Como acontece na Europa, nos Estados Unidos, o povo paga, paga menos, bem verdade. Bem menos do que a gente paga aqui, mas o retorno vem. Aqui, no Brasil, na sua opinião, onde está o erro? Por que tantos impostos são gerenciados de uma forma tão errônea? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Então, é interessante hoje, exatamente coincidentemente, ser o dia da liberdade de impostos. É interessante que se promova bastante, porque se dirmos o Brasil, a carga tributária brasileira, com relação aos outros países mais desenvolvidos do mundo, que entregam serviços, como Estados Unidos, por exemplo, a carga tributária é 26%. No Brasil, nós estamos a 34% do PIB. Na Suíça, um dos países que estão no ranking mundial dos primeiros do mundo, a carga tributária é 27%. Então, tem alguma coisa de errado. Além de ter uma carga tributária menor nesses países, é sabido que a entrega dos produtos, do serviço público é de muito maior qualidade do que no Brasil. E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, a gente como sociedade? Porque se depender daqueles que estão com a caneta na mão, a carga tributária só sobe, só é elevada. A gente faz como para mudar essa realidade, hein, Fernando, na sua opinião? Eu penso que a população deve se mobilizar, talvez não nesse tamanho, nessa mobilização toda, como estão os caminhoneiros. Não que não estejam errados, eu acredito que é legítimo. Mas, precisamos ver também como é que atinge os reflexos na população. A carga tributária, ela grava, onera principalmente o consumo no Brasil, diferentemente dos outros países que é mais onerada na renda. E onerando o consumo, vai mais diretamente aqueles menos favorecidos, que é o do consumidor, os mais pobres. Existe um erro estrutural na carga tributária brasileira. Medidas podem ser tomadas, por exemplo, como foi falado pelo que me antecedeu, o doutor Oscar Falck, com relação às contribuições dos estados, por exemplo, nessa carga tributária. Se houver a redução do preço do combustível, a pauta fiscal, que é onde é baseado os 25% dos tributos estaduais, elas devem ser modificadas. Às vezes não se sente tanta essa variação, porque a pauta fiscal está acima. E o consumidor não sabe, mas ele tem direito, inclusive, à restituição daquilo que é praticado a maior dentro, na base do preço real do produto. Interessante. Fernando Tellini, eu agradeço a participação de vocês aqui, o Lujan de Souza também, parabéns por essa iniciativa, que está acontecendo também em outras cidades do estado, né Lujan? Sim. Queria ressaltar a nossa ação. A gente está fazendo uma ação hoje, na Pizzaria Estrela, vendendo pizza sem imposto, a partir das 18 horas, lá no Campeche. E essa ação acontece em todo o estado, Joinville está com a ação, Chapecó, Blumenau. É uma ação que se espalha nacionalmente. Interessante. A gente tem um tempo aqui um pouco reduzido, mas os esclarecimentos de vocês muito interessantes. Doutor Fernando, muito boa a sua colocação e que fique agora como incentivo às pessoas na eleição de outubro. Coloquem em pauta, né? Tributação, vamos questionar os candidatos. Ei, você vai fazer o quê? Qual é a sua ação? Qual o seu plano de governo com relação aos impostos? Obrigado pela participação dos dois aqui. Sucesso e contem sempre com a gente. Muito obrigado.